A Prefeitura de Nova Friburgo realizou também nesta quinta-feira uma coletiva de imprensa para falar sobre a paralisação dos serviços públicos na próxima segunda-feira, dia 28. Prefeito de outros municípios vizinhos também estiveram presentes. Confira. Segunda-feira, o município de Nova Friburgo, assim como vários outros municípios do Brasil, entrará em greve. O motivo, segundo o prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, é a falta de repasse de verbas do governo federal. Nossa convocação e essa entrevista aqui, essa coletiva, é para a gente anunciar a paralisação das prefeituras daqui da nossa região na segunda-feira, dia 28. E não é só a nossa região que se está parando. São diversos municípios pelo Estado e por outros estados também. São vários municípios pelo país inteiro que estão fechando as portas na segunda-feira. É um protesto pacífico para demonstrar para o governo federal a dificuldade que nós, prefeitos, estamos vivendo nesse momento. O governo federal vai criando os programas sociais, joga para os municípios administrar e eles estão cortando diariamente, mensalmente, os repasses dos municípios. Ao ponto dos municípios não conseguirem cumprir as suas obrigações de salário, com a saúde, com a educação. Nova Friburgo, que tem um orçamento estimado para esse ano real em torno de 400 milhões de reais, a nossa perca estimada é de 10%, ou seja, uma queda de 40 milhões de reais no ano. Com isso, nós não vamos conseguir chegar ao final do ano com as nossas obrigações em dia, ou seja, pagando salário, pagando 13º, o que nós estamos em dia até o momento. Com metade do 13º salário, com os salários em dias, com FGTS, com ISS e com os nossos fornecedores em dia até o momento. Isso graças a que no início do ano, já prevendo essa crise, nós contingenciamos os recursos e estamos tendo um controle muito real. Mas mesmo com todo esse controle, nós não vamos conseguir segurar. Nesta quinta-feira, prefeitos e representantes de nove municípios, que também irá ficar em greve no dia 28, estiveram presentes no gabinete do prefeito de Nova Friburgo e concederam entrevista à imprensa. Eu, como prefeito de Bom Jardim, desde janeiro, tomei as medidas pertinentes ao momento político que a gente está vivendo. E, lamentavelmente, agora, em agosto, que a presidente se deu conta de que estava vivendo um problema político e também econômico. E nós, dos municípios da região aqui, eu tenho certeza que todos já fizeram o dever de casa, cortando o gasto, para tentar viabilizar um orçamento. Enfim, nós, até o final do ano, eu tenho certeza que eu vou tocar a minha prefeitura, porque, antevendo a situação que estamos vivendo, nós conseguimos fazer com que a máquina estivesse bem enxuta. Mas, a minha preocupação é para 2016, maior ainda é para 2016, com esse cenário que está sendo pintado aí, nos deixa muito preocupados. Ainda, segundo o prefeito Rogério Cabral, se isso não se resolver, grandes problemas poderão acontecer nestes municípios por falta de verbas. Nós temos aqui um hospital regional, um hospital municipal, que atende a todos os municípios aqui, não na totalidade, mas em parte. E nós não estamos conseguindo mais bancar o hospital Raul Sertã. Temos a UPA, que é uma UPA regional, que funciona como uma tripartite. E o governo do Estado também, por estar com uma sua dificuldade, desde fevereiro não consegue fazer os repasses. E, até o momento, nós estamos em dia. Mas eu não sei se eu consigo levar até o final do ano. E, a hora que nós fecharmos uma UPA, ou tivermos que fechar parte do Raul Sertã, não vamos prejudicar só a população de Nova Friburro. Estaremos prejudicando a situação aqui, a população de todos os municípios aqui do redor. O vice-prefeito de Teresópolis, comandando o executivo há cerca de 12 dias, falou sobre as dificuldades enfrentadas por ele no município. É, Teresópolis é um pouco diferente de todos aqui nossos colegas, né? Ela passa por um processo político também bastante traumático. A entrada e a saída do prefeito por duas vezes nesses últimos 20 dias atrapalha bastante. Eu estou interino, ainda atrapalha um pouco mais. A sociedade não sabe se o prefeito anterior volta ou não. Então, isso ainda dificulta um pouco mais, até pelas ações propriamente, né? Em relação a essa dificuldade financeira que a gente está passando. Mas existe um dever de casa a ser feito, na realidade, que é uma interação hoje administrativa financeira. É lógico que a gente não pode deixar os fatores principais como educação e saúde. A educação no município é uma educação bem valorizada. A gente hoje tem realmente um ápice muito bacana dentro do estado. Mas a saúde é caótica no país de uma maneira geral. Só que eu já sofro já nos últimos 14 dias. Só funciona a emergência no município. Os hospitais, basicamente, não estão atendendo. A UPA fechou hoje. Os postos de saúde já estão fechados já há 14 dias. Então, vocês imaginam o que o município realmente está passando, o que o povo está passando. E a minha obrigação, na realidade, é tentar amenizar esse processo traumático. Segundo dados, são grandes os rombos nos orçamentos. Bom Jardim perdeu de repasse cerca de 4 milhões de reais. Cantagalo perdeu cerca de 6 milhões e 900 mil. Santa Maria Madalena, 4 milhões e 600 mil. Nova Friburgo perdeu cerca de 40 milhões de reais. Carmo, 8 milhões e 500 mil. Trajano de Moraes, 5 milhões e 500 mil. E Teresópolis, 39 milhões de reais.